E é brincadeira andar assim pela cidade eu vou feliz Ei, Pepe! Não vai embora! Não aconteceu nada! De novo esse carro barulhento! Acho que está na hora de trocar de carro, Zenão! Não! Como eu poderia substituir o carro do meu avô? Já não se fabricam mais carros tão fortes como esse, sabia? Olha, quer ver? Se ele continuar se desmontando assim, não vamos chegar a tempo para você tocar violão no baile! Mas o baile só pode começar depois que eu chegar com o meu violão! Ou cantamos ou vamos o carro! Bom, Pepe, levanta o carro que eu vou colocar os pneus! Como quiser, chefinho! Quando eu disser agora, Pepe! Agora! Vamos, Pepe! Força! Os pneus! Era só o que faltava, um pica-pau rindo de mim! Mas ele pode fazer rodas novas! Ah, agora sim! Ei, e como vamos levantar o carro? E ele ainda fez um macaco! Mais um pouco! Só mais um pouco, Pepe! Mais um pouco? Isso! Só mais um pouco! E agora? Não vou chegar no baile nunca! Bom, nós temos que colocar isso em cima disso! Maru! Mais um pouco, Maru! Mais um pouco! Mais força! Esse carro é do meu vovô! O carro é do meu vovô! Vamos ao baile? Sem combustível não vamos chegar nunca! Cavalo bretão! Ai, o Bartolinho disse que chegamos tarde demais! Não, nunca é tarde para cantar! O meu carro tem buzinha! Me parece divertida! Muita gente cumprimenta! Quando chego na esquina! Muuu! 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 Bartolinho! Você acha engraçado ficar confundindo o meu bezerrinho? Ai, sim! Quero dizer não, não, não. Não é engraçado, não. Tchauzinho! Você quer brincar, Pintinho? Eu quero. Onde você tá, Pepe? Ali, embaixo da bacia. Ei, Pintinho, você vai brincar ou não? Onde você tá, Pepe? Mamãe! Ficou mais tranquila sabendo que o Galo Carijó está aqui com a gente. A gente se sente tão segura perto dele. Ai, não acham que eu tenho razão? Porque se aparecesse um lobo, o Galo Carijó seria o primeiro a ver. Ele alertaria todo mundo fazendo um cocô. Um cocô! Isso foi um lobo oivando! Galo Carijó, isso parece muito com um lobo oivando! Sim, é um lobo! E onde ele está? É que eu estou escutando, mas não estou vendo. O que é esse alvoroço todo? Acabei de escutar um lobo oivando perto da fazenda. Como você não viu o lobo, Galo Carijó? Dava para escutar bem claro. Viu? Eu escutei. Onde está o lobo, Galo? Você está ficando um galo muito distraído. Carijó, é melhor você ir para o galinheiro para tomar conta dos ovos. Que engraçado! Abre a porta! Quem está batendo? Zenão! O que você tem, Bartolinho? Não tem ninguém aqui. O quê? O Bartolinho disse que o lobo estava atrás dele. É verdade? Não seria o mesmo lobo invisível que deu um susto no bezerrinho e nas galinhas? Ah, é? Tem certeza disso? Você mereceu esse susto. Você não pode confundir o Galo Carijó. É ele que avisa quando chega o lobo. Brrr! 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 Hoje é sábado, Cavalo Bretão. Hoje eu não preciso madrugar. Brrr! 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 O que foi agora? Espero que lhe diga que sim. O que é isso? Amanhã, domingo, haverá um grande concurso de cavalos. Você quer participar desse concurso? Se é o que você quer, participe. Hoje você tem o dia de folga. Você quer que eu leia? Todos os cavalos deverão participar com seus cavaleiros. Você quer que eu seja o cavaleiro? Mas eu quero tocar violão e... Tá bom. Então vamos treinar. Vamos ver. Aqui no regulamento diz que uma das provas será de acrobacia. Brrr! Brrr! Já sei. Vamos, Cavalo Bretão. Dá pra ir mais rápido. Brrr! Brrr! Cuidado, Zenão! Não se arrisque tanto! Brrr! Brrr! Não se preocupe, meu amigo. E você cavalgue mais rápido se quiser ganhar. Que boa ideia minha! Assim eu posso tocar violão e treinar ao mesmo tempo. Estou achando que o violão está desa- Estou achando o que afinou. Você quer ganhar essa competição? Pois então você vai ter que saltar os obstáculos que eu preparei. E vocês, fiquem parados! Que porte bonito do Cavalo Bretão. É tão forte e elegante. Olha só. Eu também sei saltar como o Cavalo Bretão. Cuidado! Estou dando fotos, dando fotos. Estou tontinho. Parece que o Cavalo Bretão está cansando demais o Zenão. Brrr! Tem certeza? Eu acho que ele está bem. Acha mesmo que está bem? Sim! Eu acho que ele está bem enjoado. Brrr! 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 Só mais um pouquinho. Eu estou muito cansado. Chegaremos a tempo para o concurso. E vamos começar nossa grande competição de cavalos! Que grande espetáculo! Admirem as acrobacias desses cavaleiros! A missão acaba de chegar na nossa pista Cavalo Pretão Com seu cavaleiro Zenão Que tá muito, soltolento É uma competição cheia de surpresas E agora a última etapa A prova de rédea O que aconteceu? Ui, acabei dormindo Vamos, Cavalo Pretão, nós temos que ir para a competição E aqui está o preto, campeão Pretão E uma salva de palmas para o cavaleiro também Zenão É o dia mais feliz da minha vida Bato Grito, dormindo de novo Não estava dormindo, só fechei os olhos um pouco Eu te peço um favor e você acaba dormindo Não sabe o quanto é importante que o galo cante quando amanhecer? Você deve ficar atento Entendido? Entendido Nossa, já está amanhecendo? Eu tenho que cantar para que o sol apareça e todo mundo acorde Cadê o amanhecer? Então é você, engraçadinho Você vai ver quando eu te pegar Ai, mas quanto barulho Já deve ter amanhecido Mas o Carijó não cantou? Ah, verdade, ele estava bem rouco Vamos, senão está na hora de preparar o café da manhã Que estranho Ainda está escuro Levantem, dorminhocos Vem pra cá, Maru, que eu tenho que ordenhar você Vamos ver que leite gostoso você preparou para o meu café da manhã Mas, o que está acontecendo? Você prefere ficar desse lado? Tá bom Então vamos pra lá O que? É pra lá? Está bom aqui? Pra lá? Está bom aqui? Mais uma vez? Não estou entendendo o que você tem hoje, Maru Você levantou cheia de gracinhas? Mas não vai ganhar de mim Eu quero tomar um copo de leite bem fresquinho E vocês, do que estão rindo? Agora vem pra cá, Maru Vai! Ei! Não! Meu chapéu! Ah, tá bom Ao que parece, hoje não vou poder tomar um leite fresquinho de vaca O que estão dizendo? A Maru disse que assim nunca vai conseguir ordenhá-la Não estão entendendo Você tinha razão, Maru Se não fosse por você, eu teria feito uma baita confusão Tudo isso porque eu ainda estou meio sonolento É porque você deveria estar dormindo ainda Ainda é meia-noite Todo mundo está acordado? Já amanheceu? Mas ninguém me avisou O Zenon já saiu Vamos brincar Vamos, vamos Vem, esconde, esconde Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então vocês estão brincando de esconde-esconde Eu conheço o melhor esconderijo de toda a fazenda O que achei? A Maru está escondida atrás da árvore Pepe! Pepe! A galinha batarasa! Não, Patinho Não me conte onde ela está Eu tenho que achá-la sem a sua ajuda Mas... O Bartolinho está dentro dessa caixa Não, eu sou o Piu-Piu Vamos, Bartolinho, que eu já te achei Onde será que foi parar o Pica-Pau? Achei! Pepe, tem que me escutar A galinha batarasa Mas eu já disse que não quero que me conte onde ela está Pica-Pau, te achei! Te achei, Pica-Pau! Pepe! Não está aqui Também não está aqui Já deu, Pepe Você perdeu Não consegui encontrar a batarasa Fazer o que? Eu perdi Batarasa Você ganhou É, você ganhou Batarasa Batarasa O lobo levou a batarasa Oh, mas então Ela tinha que ter avisado que... O quê? Por que não me avisou antes, Patinho? Mas eu tentei Pra onde será que ele levou ela? É a batarasa Temos que salvar ela Pode deixar comigo Eu vou dar uma lição nesse lobo Mas esse lobo tem uma boca bem grandona E dentes bem afiados Ah, então é melhor eu ir depois Mas o lobo vai devorar a batarasa Você vai ver quando o Zenão chegar, seu lobo mau Não podemos com ele Temos que chamar o Zenão Isso Só o Zenão pode dar um jeito nisso Mas o Zenão saiu Temos que pensar em alguma coisa Ah, mas não consigo pensar em nada O que aconteceu? Por que me olham assim? Socorro! Alguém me ajuda! E o sol é o carro do Zenão Não! Olha o Zenão vindo ali! Ele vai dar uma bela lição nesse lobo malvado! Melhor eu cair fora! Obrigada, amigos! Vocês me salvaram! O lobo foi muito esperto em escapar Senão, ele ia ter que se ver comigo Hoje vai ser um grande dia Porque é meu aniversário Vamos ver quantos presentes eles prepararam pra mim Um bom dia pra você, Pepe! Que manhã mais linda, não é? Hoje é um dia muito importante Você sabe que dia é? Terça! É? É terça? Mas é a terça do meu... Achei que fosse segunda! O que foi, Zenão? Trabalha fazendo calendário agora! Olá, meus sobrinhos! Vocês vieram especialmente pra me fazer uma visita, não é? Não, por quê? Vocês não vieram pra me ver? Não, viemos para pegar ovos Mas não pode ser! Ninguém se lembrou! Uma ideia! Uma ideia! Isso não está indo nada bem Eu tenho que falar com os meus sobrinhos Cavalo bretão, o que aconteceu? Você quer que eu vá com você? Bom, vamos ver o que está acontecendo E aí, qual era esse assunto tão urgente assim? E por que me trouxe até aqui? Pra ver os patinhos nadando? Ah, vamos voltar para a fazenda Hoje é um dia especial e... Desde quando você se cansa tão rápido? Vamos! Levante! Vamos voltar para a fazenda Sem choro, nem fela Ei, ele está vindo Ui, que calor! Eu preciso de um pouco de água fresca O que você tem, Bartolinho? Você está bem? Não entendi Você está bem ou não está? Não me faça perder mais tempo O que deu em vocês hoje? Eu tenho que ir lá pra ver o que eles estão fazendo Cuidado, Bartolinho Saia do caminho Cuidado Não estou atrapalhando ninguém Não se assustem Foi só o pneu de caminhão que estourou Só isso Já basta Vocês já me fizeram perder muito tempo E além do mais Ninguém se lembrou do meu aniversário Senhor, temos que ir rápido, parceleiro É urgente E agora? O que aconteceu, Pepe? Rápido, senhor Pepe, olha Eu estou bem desanimado Eu estou um pouco triste E... Surpresa! Feliz aniversário, Tio Zenão! Mas... Eu pensei que vocês tinham se esquecido Ai, como íamos esquecer, Zenão? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades O que você é oi dos anos Rrrr 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 Rrrh Rrrly Rrrr 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 Algum dia você vai ter que descer daí E é nesse dia que eu vou te pegar Vou te pegar Aquele lobo dentuço já foi embora, eu já posso descer! Mamãe! 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 Vamos, Pintinho, desça daí imediatamente! Mas, mamãe, eu não consigo descer sozinho! Ai, Pintinho, não posso te buscar aí! Sou galinha, não macaquinha! Que confusão toda é essa? Ai, Pepe, poderia voar lá pra cima e tirar meu pintinho da árvore, por favor? Mas eu não tenho tanta força pra carregar o pintinho e descê-lo de lá! Você tem asinhas, Pintinho! Sim, eu tenho duas! O que eu quis dizer é que você pode tentar voar! Comece mexendo um pouco as suas asas assim! Ai, eu consigo voar! Muito bem, Pintinho! Muito bem, esse é meu filho! O que o Pintinho está fazendo? Voando! Não está vendo, Bartolim? Mas nós galos e galinhas não podemos voar! Verdade, não podemos voar! Não podem voar? Não podemos voar? Não! O que está acontecendo aqui? O Pintinho subiu na árvore e agora não consegue descer! Pode nos ajudar, Carijó? Senhora, eu sei como ajudá-lo a descer! Sabe? Nós vamos construir uma catapulta e eu vou me lançar em direção à árvore! Eu vou alcançar o Pintinho para resgatá-lo! Descendo com ele com toda a segurança! Preparado, Bartolim? Não, 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 não! Esperem! Alguém deve ter alguma ideia melhor! Foi só uma sugestão, pessoal! Aaaaaaah! Oh, meu filhinho, nunca vamos conseguir descer você daí! Mas como eu não pensei nisso antes? Nós temos que pedir ajuda para o Zenão! Ahá! Hum, já sei como podemos ajudar! Vamos ver qual vai ser a ideia de gênio do Zenão para ajudá-lo! Sabia que você ia acabar tendo uma ótima ideia, Zenão! Sobe, Batarasa! Tem certeza que é uma ótima ideia? Meu filhinho vem com a mamãe! Lá vou eu! Aaaaaaah! Aqui está o seu Pintinho! Foi muita sorte que ninguém se machucou! Ninguém se machucou, mas tem alguém que saiu correndo! Estamos reunidos aqui, Blum Blum! Nesse dia tão especial para o casamento dos queridos Pavão e Pavoa! Viva os depenados! Quero dizer, os noivos! Viva! Se ninguém se oponha a esse casamento, iniciaremos a cerimônia! A senhorita Pavão aceita como esposa este ilustre Pavão! Ai, que dia maravilhoso! Maravilhoso! Aaaaaaah! O lobo! Você deu um tropeção, Pavoa! Socorro! Eu sou uma Pavão indefesa! Maravilhoso! Socorro! Alguém me ajude! Rápido, Patolinho! Rápido, Patolinho! Pavão! Pavoa! Senhorita Pavão, aceita como esposo este ilustre Pavão? Sim, eu aceito, é claro! E o senhor Pavão, aceita como esposa esta belíssima Pavoa? Provando-nos! Ai, não! São tantos olhos que eu fico tonto! Pavão, você me salvou do lobo! Do lobo? Sim, Pavão. Você é muito valente. Esse lobo vai receber uma lição da próxima vez que ele se meter com você. Senhor Pavão, aceita como esposa esta belíssima pavoa? Sim, mas é claro que eu aceito. Ah! Vou vos declarar pavoa e... Não, mãe. Não quero tomar banho. Já faz uma semana que você está escapando do banho. Ai, ele escapou de novo. Olá, Tito. Até que enfim o meu sobrinho veio me fazer uma visita. E parece que você não veio sozinho. Eu não vim sozinho? Não. Você trouxe uma mosca pra te fazer companhia. O senhor tem que me ajudar a me esconder porque... Eu estou brincando de esconde-esconde com os meus irmãos. De esconde-esconde? Então por que você não se esconde dentro da banheira? Que boa ideia! Ninguém vai me encontrar lá, tio. Pois é. E já aproveita pra ligar o chuveiro e tomar um banho, porque você está um pouco fedidinho. Essa não! Todo mundo está querendo que eu tome banho. Sim! E com urgência! Você tem que me ajudar, Pepe. Nós temos que fazer o meu sobrinho tomar um banho. É claro, Zenon. E como fazemos isso? Eu tenho um plano. Que ótimo! Eu vou cavalgar com você e ninguém vai me encontrar. Muito bem. A armadilha funcionou com perfeição. Agora só temos que esperar. Isso! E puxar a cordinha quando Tito chegar. Se esconda, Pepe. Eles estão vindo. Agora, Pepe. O que foi, cavalo bretão? Vamos! O que aconteceu, Pepe? Vamos, puxa a cordinha. É que não está funcionando! Ai, cavalo bretão, por favor. Vamos logo. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Eu vou andando. Já deu. Espera, Tito. Não vá embora ainda. Tio Zenon? Agora, destravou! Oh, ai, não! Ai, Pepe! Pronto, Zenon! Todo mundo já sabe o que fazer! Não precisa falar nada, tio. Eu não vou tomar banho. Eu só queria que você fosse comigo dar uma volta pela fazenda. É uma boa maneira de fugir da sua mãe pra você não ter que tomar um banho. Isso! É uma boa ideia, tio. Só que primeiro eu vou colocar isso no meu nariz. Oi, Bartolinho! O que aconteceu com ele? Acho que ele desmaiou por causa do cheiro. Uma, duas, três... Acho que não falta nenhuma. Elas desmaiaram! Acho melhor sairmos daqui. A Maru e o Bezerro também. Acho que vou ter que dar um prendedor pra eles também. Eu não acredito, Tio Zenon. Ninguém tá aguentando o meu fedor. O meu tio também. A minha mãe tinha razão. Eu preciso tomar banho agora. E a partir de hoje eu vou tomar banho todos os dias. Todos! Agora sim! Esse é o sobrinho que eu conheço. Bom dia, Zenon! Bom dia, Pepe. Está pronto para um café da manhã de rei? De rei? Sim! Esse pão parece delicioso. Isso não é nada. Você vai ver como vai ficar delicioso quando passarmos manteiga. Não tem mais manteiga. Mas não tem problema. Ainda temos doce de leite. Sim! Doce de leite! Não! Não tem mais doce de leite. E nem leite! E nem iogurte! Pra que tipo de café da manhã você me convidou, Zenon? Se não tem nada aqui! Tem um pedaço de queijo! Que bom! Então nós podemos comer pão com queijo! Não tem mais queijo! Não posso começar o dia sem um bom café da manhã. Vamos, Pepe! Tenho que ordenhar a Maru para conseguir leite. Maru! Você está por aí? Não tem ninguém aqui! Nem o bezerrinho está aqui! E se o lobo tiver levado o bezerrinho? Verdade! E com certeza a Maru foi atrás do lobo para resgatar seu bezerrinho? Vamos atrás deles! Maru! Cadê você? Já achamos? O Mugido está vindo do galinheiro! O que será que ela foi fazer ali? Isso não tem importância! Vamos, Pepe! Nós temos que tomar café! Olé! Olhe, Zenon! Isso é muito suspeito! Vamos cercar esse lobo e capturá-lo de uma vez. Você vai olhar se ele está ali atrás. Enquanto isso, eu te espero aqui. E por que quem tem que ir sou eu? Vai você! Eu não quero ir! Porque vou acabar sujando meus sapatos novos. Então tire e vá lá descalço! Tá bom! Vamos jogar pedra, papel e tesoura. E quem perder vai ter que descobrir quem levou a Maru. Tá bem! Pedra, papel ou tesoura! Eu ganhei! Tá bom! Eu vou lá! Cuidado que o lobo está vindo! Onde? Onde? Não! Era só uma mosca! Agora é sério! É o lobo! Onde? Cadê ele? Não! Era outra mosca! Deve ser amiga da mosca que passou antes! Opa! Ué! Não estão um pouquinho trampudas essas meias? Aham! Fala logo, lobo malvado! Onde está a Maru? Tio Zerão! Tio Zerão! Tio Zerão! Mas é claro! Eu tinha me esquecido! Hoje é domingo e eu dei o dia de folga pra Maru pra ela fazer um piquenique! Bom dia, minha passarinha! Ai, bom dia! Tio! Então você veio até aqui rir de mim? Ah, não fique chateada, passarinha! Eu vim te dar um beijinho! Ah, tá! Então você quer um beijinho! Então vai pedir pra sua avó! Ui! Ai, 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 ai! Minha querida pata! Veja as flores que eu trouxe pra minha amada pata! Ah! Mas que cavaleiro! O que aconteceu, Bartolinho? Você está mugindo que nem uma vaca! Foi mal! Eu quis dizer... Cocô! E agora? Está falando como se fosse um porco, Bartolinho? Me desculpa, Bartolinho! Eu não queria rir de você! Para de rir de mim, pica-pau! Força aí, cavalo bretão! Não está nada pesado! Mas que cavalo! Mais desajeitado! Não tem mais nada pra fazer! A única coisa que você sabe é rir de todo mundo! O pica-pau também riu de você? Isso não pode continuar assim! Temos que fazer alguma coisa! E eu tive uma grande ideia! Pica-pau! Socorro! Por favor! Eu fiquei presa! Pica-pau! Vem rápido! Pica-pau! Me tira daqui! Eu vou te salvar, minha passarinha! Passarinha? Cadê você? Mas que tipo de brincadeira é essa? Espera! Não está vendo que eu estou ocupado? Eu já disse que estou ocupado! Pica-pau! Por que você quebrou a porta da minha casa? É que eu pensei que... O que você pensou? E no final, o feitiço virou contra o feiticeiro! Que espertinhos, né? Agora você vai arrumar imediatamente a minha porta! Sim, minha querida! Vou agora mesmo! Ai! Me desculpa! Foi um erro! Mas a porta já está arrumada! E pra você, essas lindas e humildes flores! Tudo bem, mas como foi que você fez essas flores tão lindas? Com esse tronco! Ai, não, Pica-pau! Você destruiu a minha casa! Ai, Pica-pau! Foi muito divertido ver você construindo minha casa nova! Há, 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 há! Jau, bom dia! Cadê você? Bom dia, Maru! Você viu o Zenão? Bom dia, Pepe! O Zenão? Não vi, não! Zenão! Onde você está? Olá, Bartolinho. Você viu o Zenão? Ah, o Zenão? O Zenão não. Mas eu vi a Batarasa, o Pintinho, a Vaca Maru. Tá, tá, tá bom, Bartolinho. Só queria saber se tinha visto o Zenão. Não, mas eu também vi o Pica-Pau, o Galo Carijó. Tá, tá bom, Bartolinho. Muito obrigado. O Zenão foi pra cidade sem mim. Olá, Pepe. Oi, Pepe. Como você está? Bom dia, Zenão. Foi passear na cidade e não me levou? Mas, Pepe, não fique bravo. Tenho uma coisa muito importante pra você. Uma coisa importante para mim? Cavalo Bretão, Bartolinho, Batarasa, venham! Ah, Jéfinho, não sei se já sabe que eu não gosto de... Surpresa, Pepe! Ué, ficou paralisado de emoção, Pepe? Não tem problema, pode abrir com calma. Eu quero ver. Ah, que bonito. Ai, abre logo. Que bonito, quero ver. Vocês estão loucos. Saiam, deixem ele respirar. O presente não é pra vocês. Ah, o Zenão disse que o Pepe tá muito emocionado e quer que a gente o ajude a respirar. Xô, xô. O que deu em vocês hoje? Vão estragar a surpresa. O que ele falou? Isso, isso. Temos que estragar a surpresa. Que ótimo! Quanta emoção, Pepe! É só um presente pela sua amizade. Você já pode levantar daí. Ui, mas que barulho foi esse? Vamos correr, Pepe! Mu! O que está acontecendo aqui? Nós estamos ajudando o Pepe que desmaiou de emoção porque o Zenão fez uma surpresa pra ele. Entendi tudo. O problema é que os papagaios sofrem de neofobia. Neo... Neo o quê? Neo-fobia. Ah, e o que é isso? É que eles têm medo de coisas novas. E deve ser por isso que o Pepe se assustou um pouco. E o que vamos fazer agora? Eu tenho uma ideia. O que aconteceu comigo, Zenão? Me desculpa por tanto alvoroço. Eu só queria dar pra você uma linda surpresa. De novo não! Eu sempre soube que era um presente pra mim. Mas é que eu me engasguei com umas sementes por causa da emoção. Foi isso. Já que você gostou tanto do presente, nós temos mais uma surpresa. Obrigado! Precisamos incomodar! Mas o que... O que aconteceu? O que foi? Mas que alegria, Pepe! Foi uma ótima ideia plantar pecegueiros. Sim! E os pêssegos já estão maduros. Então vamos colher agora mesmo. Quantos pêssegos, né? São deliciosos. O Zenão vai colher os pêssegos e vai dar um pra mim. Bartolinho, foi você que comeu esses pêssegos? Não, não fui eu não. Tem alguma coisa estranha? Fiquem paradas aí. Esses pêssegos não são seus. Poxa, primo, tem pra todo mundo. Não estrague a festa, primo. Vocês vão ver. Nossa, Pepe, você tá comendo os pêssegos escondido? Então você come e não convida. Não, eu não comi não. Tem um grupo de papagaias comendo todos os nossos pêssegos. Suspeitei desde o princípio. Na verdade, eu não fazia nem ideia. É bom ficar de olho nelas. Eu já volto com ajuda. Elas não têm chance. Já estamos prontos. Zenão, Zenão, é urgente. Calma aí, Pepe, não tô entendendo nada. É urgente. As papagaias estão comendo todos os pêssegos. Como assim, papagaias? Essa, não. Não aqui na minha fazenda. Vamos, pretão. Onde está o Bartolinho? Aqui estão. Saiam fora, suas comedoras de pêssegos. Ai, meus pêssegos. Meus pêssegos. Precisamos recuperar nossos pêssegos. E capturar as papagaias. Vem comigo. Eu tenho um plano. Vocês vão ver. Comedoras de pêssegos vão ver. Boa. Vamos, bretão. Vem aqui. Vou pegar vocês. Vem aqui. Fiquem parados. Fiquem parados. Vem lá. Tem outro plano. Desta vez, vai dar certo. As papagaias terão uma grande surpresa. Eita. Olha só que pêssego gostoso. Eita. Por isso, vamos ser a nós! Viva! Zenon, elas estão fodidas! Cuidado aí! Estão me seguindo, cuidado! Zenon, ainda restou um persegueiro! Atenção, segurem firme! Zenon, meus persegueiros supulentos! Pelo menos conseguimos salvar um! Isso! Ai, que calor! Ai, que calor é esse? Eu preciso de água! É, meu, tomaria um bom banho! Pepe, mas que lindo dia de verão, não é? Sim, é um lindo dia! Mas com o calor desses, os animais estão deitados por aí com muita sede! Eu tenho uma ideia! Volto já! Pepe, eu tô morrendo de sede! Água! Água! É, calminha aí, Bartolinho! O Zenon tem uma ideia que vai nos ajudar! O Zenon tem uma ideia! Mas eu tô com sede! Água! Água! Ai, que calor! Água! Eu quero água! Ai, pro Bartolinho! Certeza que o cara já nos traria água fresca! Ai, aqui também não tem água! Nada melhor pra este calor do que uma melancia suculenta! Agora vou buscar uma faca pra cortar! Que delícia! Que delícia! É uma melancia! Não faça isso! Não toque nessa melancia! É do Zenon! Claro! Olhem só! O Zenon está bem ali! Essa melancia é minha! Bartolinho! Devolve a melancia! Bartolinho! Bartolinho! Acabou! Que divertido! Cuidado pra não se machucar! Isso foi fato! Oh, não! Isso é trapaça! Agora vou ver só! Mas o que é todo esse barulho? Parada aí! Evita acontecer! Surpresa! Essa melancia agora é minha! O que é isso? O que é isso? Nossa! Essa foi longe! Viva! 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 Muito bem! Muito bem, burrinho! Meus parabéns, burrinho! Ótima cobrança de falta! Bem do jeito que eu te ensinei! Hum, que delícia! Que fresquinho eu tô agora! Eu já não tô mais com sede! Por acaso alguém viu minha melancia por aí? Não se preocupe, Pepe! Essa era a minha ideia! Mas vocês se adiantaram! Outro dia eu te conto, chefinho! É uma longa história! Mas muito divertida! O vento tá ficando cada vez mais forte! Isso mesmo, Pepe! É melhor você procurar um abrigo Enquanto eu prendo os outros animais no celeiro! Vamos, vaca maru! Entre no celeiro! Vocês estarão muito mais seguros aqui Até o vento passar! A tempestade atingiu a fazenda! Procurem por abrigo! Eu tô voando! Socorro! Vamos ajudar a gente! Jovem junto! Eu vou pedir ajuda pra você! Pepe, eu te salvo! O vento tá forte demais! Alguém ajuda a gente! Caramba! Mas que perigo! Não tenha medo! Eu vou te salvar! Socorro! Relaxem, senhoras! Não precisam se preocupar! Alguém ajuda a gente! Procurem! Ajuda! O que foi isso? Alguém precisa de ajuda? Por favor, calma a opressão! Nos ajude a descer daqui! O que é que eu faço? Como vou salvá-los? Tretão, corre! Vai chamar o Zenon! É, tem razão! O Zenon vai saber o que fazer! Mas o que foi isso? Vocês precisam de nossa ajuda! Quase lá! Aí sim, Zenon! Aí não, Zenon! Pulem! Deixem que eu pego vocês! Não esquece de mim! Eu vou contar até três e a gente pula! Tá bom! É um, é dois e é três! Eu sou o primeiro galo voador da história! Oh, você é tão corajoso! E eu também, mamãezinha! Contemplem! Porque eu sou o segundo galo voador da história! Meus parabéns, chefinho! A colheita do milho foi um sucesso! Mas é claro que foi, Pepe! Dá pra ganhar uma competição com esse milho todo! Ah, olhem que milho delicioso! Ah, esse milho é pra gente! Então, vamos comer! Cuidado, chefinho! Eles estão vindo atrás do milho! O que eu faço, Pepe? Acelera, Zenon! E leva o nosso milho bem pra longe! Essa foi por pouco! Esse milho é todo pra mim? Obrigada, Zenon! Pare, dona Pança! Não venha! Esse milho não é só pra você! Não vá, Zenon! Deixa só um pouquinho! Olhem! O milho voltou! Bom, eu não sei se é o certo, mas esse milho é delicioso! É, vamos pegá-lo! Zenon! Por aqui, rápido! Não, eu não tô vendo milho em lugar algum! Não creio, devem ter comido tudo! Não, Bartolinho! Eles devem ter escondido! Essa foi por pouco! Não sei o que fazer com o milho! Chefinho, você tinha dito competição! E agora tem uma de melhor fazendeiro da cidade! Não sei, Pepe! Acho que agora não é hora pra isso! Onde é que o Zenon guarda os nossos grãozinhos de milho, hein? No meu estômago! Não, Bartolinho! Papá! No celeiro! Ah, com certeza leu a minha mente! Zenon, as coisas não estão muito quietas por aqui? Vamos embora, Pepe! E pra onde vamos, Pepe? A gente não pode ficar aqui! Já sei! Vamos fugir da fazenda até pensarmos no que fazer com o nosso milho! Isso mesmo! Vamos fugir com esse delicioso milho! Adeus, meu milho querido! Atenção! Temos um participante de última hora com uma colheita de milho espetacular! Mas, afinal, o que tá acontecendo? Eu acho que falaram da gente, chefinho! Senhoras e senhores, temos um novo vencedor para a nossa competição do melhor agricultor do ano! Meu Deus, eu não sou o nosso milho! Mas como que o nosso milho querido se transformou em péssigos? Não é isso, Bartolinho? Esses péssigos são o prêmio... Por ganharmos o primeiro lugar! Cuidado, Zenon! Elas vieram atrás dos péssigos! Não vou descer! É melhor eu fugir daqui! Bartolinho, por acaso você viu o Zenon? Zenon! Tchú! 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 Oi! Bom dia, Pepe! Mas o que é isso, chefinho? Já calma, Pepe! Eu comprei este lindo vagão antigo na estação de trem da cidade! Ah, um vagão batarasa! E serve pra quê? Mas do bem! E serve pra quê? Ah, por acaso a gente vai viajar? Não, Pepe! Ele não funciona mais! Eu vou tirar os assentos para construir um novo galinheiro inovador! Ai, Bartolinho! Eu acho que... Vamos viajar! Que coisa mais legal! Eu vou pegar minhas ferramentas para transformar o vagão num galinheiro! Ui, dê, chefinho! E eu vou garantir que esse vagão não vá pra lugar algum! Bilhete, senhoras! Por favor, bilhete! Apreciei! Bem-vindos ao estrago, Matarosa! Que divertido! Que barulheira é essa? Legal! As galinhas estão distraídas e nem cheiro do Zenon! Surpresa! Vocês não vão a lugar nenhum! Esse trem agora é meu! Eu achei que era do Zenon! Ajuda! Sem dúvida! Eu vou ajudar! Emergência! Eu preciso achar o Zenon! Espera, eu não acho as minhas ferramentas em lugar algum! Isso, vamos procurar! Procurando, mas... O que eu estou procurando? Zenon! Zenon! O ovo está perseguindo as galinhas! Eu vou impedir ele agora mesmo! Senão elas não vão mais botar ovos! Estaremos seguras aqui! Mas pobre Bartolinho! Surpresa! Bu! Isso, o Bartolinho! Continue assim! Ele está ficando solto! Ai, que bom! Que bom! Porque eu estou ficando um pouquinho tonto aqui! Ai, o Bartolinho está ao longo! Vamos fazer uma viagem! Vamos, pretão! Temos que parar esse trem! Pode pular! Senão vai pegar vocês! Que mal, uma loucura! Agora você não foge! Faça o seu último desejo! Está bom! Eu desejo que alguém me salve! Eu estou aqui, Bartolinho! Pule agora! Pepe! Eu não sei se isso é um sonho, mas... Não importa! Tchauzinho, lobinho! Opa! Para aí, meu bretão! Socorro! Bem feito! Esse lobo mereceu por tentar roubar nosso trem! Muito bom, chefinho! Isso sim é que é um passeio divertido! Está tudo muito bom, está tudo muito bem! Mas eu nunca mais vou viajar de trem! Ai, mamãe! Ele me viu! É melhor eu correr! O que esse ovo enorme está fazendo aqui? Olá, Bartolinho! Olha o que eu achei! O que você está fazendo com um ovo tão grande é seu? Não, não é meu! Parece que é do lobo! Ah, claro! Do lobo! Os lobos põem ovos? Não! E nem... Os cavalos botam ovos também! Ah, claro! Claro! Foi o que eu pensei! Agora o ovo sumiu! Ele sumiu? Ele está ali! Não, deixa ele fugir! Ah! Ah! Sim! Ah! O que estão fazendo, Bartolinho? Por que vocês dois estão chocando o ovo juntos? Minha querida pata! Esse ovo deve ser seu! Ah! Não, Bartolinho! Não é meu! Ele é enorme! Ah, sim! Claro! Foi o que eu pensei! Então deve ser um ovo gigante posto por uma galinha gigante! Ah, claro! De quem mais poderia ser, né? Ai, vai! Com calma! Ai, vai! Devagar! Não! Deixa ele quebrar! Tá, tá, tá! Eu vou feio devagarinho! Ah! Bartolinho! Você pegou um ovo do galinheiro? Eu não! Esse ovo era do lobo e agora a gente veio te devolver! Bretão, lobos não põem ovos! Ah! Certamente não é meu! Este ovo não é de galinha! Deve ser de um animal de grande porte! Então isso é um ovo de dinossauro? Um dinossauro não caberia nesse ovo! Ah, não? Não! Ah, não! Não! Ah, não, 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 não! Não! Tá bom! Então não! Ah! Papai! Papai! Ah! Devolva meu filhotinho agora mesmo! Tá, 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 tá bom, tá bom! Papai! Nós achamos o seu bebezinho perdido quando ainda era um ovinho! Então nesse caso, eu sou muito grato! Deixa eu me apresentar, eu sou a Ema! Eu estava perseguindo o lobo que pegou meu ovo! E é minha responsabilidade, porque são as Emas macho que chocam os ovos e criam os filhotes! Ah, que irresponsável! Mas o lobo me distraiu, então o pegou! E também tenho eu, senhor Ema! Resgatei das garras do lobo o seu ovo, quer dizer, o seu filho! Lobo mau! Socorro! Lobo mau! Ai, 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 ai! Essa Ema é tão corajosa quanto um dinossauro! Ah! Com toda a certeza! Ah! 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 Ah!